E aí Danfuck SP, solta mais um Mandelão E aí DJJ, bota essa foto cara os Mandelão, caralho DJ Paulinho, PGS Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Porra, choca, choca, choca na minha choca Choca, choca, choca na minha choca E aí DJJ, bota essa foto cara os Mandelão, caralho DJ Paulinho, PGS Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Empurra, choca, choca, choca na minha choca Choca, choca, choca na minha choca Choca, choca, falta na minha choca Choca, choca, falta na minha choca Choca, choca, falta na minha choca